Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês três calanques, espero que vocês gostem do vídeo e se gostar já vai deixando aí seu like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. Bom, eu vim mostrar pra vocês, gente, essas três calanques aqui, ó, e a diferença entre elas. Essa daqui é a calanque Gastones Bonieri, né, olha só, ela solta essas mudinhas assim, percebam que você pode fazer muda com essas brutações que dá nas folhinhas, inclusive eu já tirei algumas e já coloquei aqui, ó, e ela tá assim, dessa cor, por conta que ela tava no sol. Aí, eu tenho essa calanque aqui, que é a calanque Sincepala, ou Sincepala, ela tá manchada por conta da terra de diatomácia, aí começou a soltar, ó, essas brutações e aqui são mudinhas também, ó. Então, eu tô com duas brutações, ó, estão vendo? Essa aqui não tem pruína, tá bom, gente? E ela sofreu com a chuva de granizo, ó, por isso que ela tá meio afurada, e essa planta é muito suscetível ao ídio. Então, por isso que eu apliquei a terra de diatomácia, e eu vou, é, ficar observando, né, se ela vai ficar bem. Mas essa aqui é a calanque Sincepala. Tenho essa outra aqui, que é uma calanque, ó, Ela é muito diferenciada, ela fica essa cor bronze aqui, ó, e a brotação também acontece nas pontinhas das folhas. Porém, essa daqui, é, sofreu bastante com a chuva e também com o sol do verão, por isso que ela não está tão bonita, olha. Então, aqui eu tenho três calanques, né, cada uma com sua coloração diferenciada, né, eu não sei se essa daqui tem a ver com o substrato e com o cultivar dela, porque essa aqui, ela tem bem mais pruína, ó, e ela é bem diferenciada. Então, aqui está as três calanques. Aí, aproveitando, gente, olha só como está bonitinho a minha... Ai, gente, eu esqueci o nome dessa aqui. É conhecida popularmente como cabeça de medusa, né? E olha só, está vindo várias brotações, porém, eu ainda não tive floração dessa plantinha esse ano. Tomara que eu consiga ver. Aí, eu vou passar aqui rapidinho, vou mostrar para vocês essa minha flor de cera aqui, que é bem antiga. E ela está vindo brotações, ó, flor de cera não, flor de maio, né? A gente está no mês de maio e agora acontecem as florações, né, das flores de maio. Olha só. Ela é muito linda, a floração. E está aqui, ó, recebe um pouquinho de sol quando tem, né? Que agora aqui em São Paulo nós estamos com 10 graus, sensação térmica de 7 graus. E está muito frio, muito frio mesmo, gente. Para vocês terem uma ideia, eu estou conversando aqui com vocês. De meia, de calça, de cachecol, de toca, porque o frio está demais. Sem contar a ventania, né? Mas, vida que segue. Então, as plantinhas estão todas aqui. Essa minha vanda que eu comprei faz muito tempo, ela ainda nunca me deu flor. Apliquei terra de diatomácia também. Eu tenho essa orbe aqui, ó, que está com essa floração bonitinha. Ela sempre dá florzinha, a florzinha tubular, né? Ó, como vocês podem ver, uma cor bem vinho. E tem outras plantinhas aqui que estão a todo vapor, se desenvolvendo. Outras entraram na dormência, né? É assim mesmo. Tem plantas em recuperação aqui, ó. Que é essa minha... É... Tacitus Belos está em recuperação. Aqui atrás, aqui tem uma mudinha de Calanque Pink Butterfly, né? E outras plantinhas. Essa aqui eu replantei recentemente. Essa daqui eu fiz a poda central, né? E está aqui na recuperação. Eu acredito que ela vai ficar bem. Essa aqui eu replantei recentemente também, ó. E está vindo brotações. Ó. Está vindo brotações, ó, na pontinha. Essa orquídea aqui nunca floriu, desde quando eu comprei. Veio com flor, mas agora estacionou, né? Nunca mais floriu. Essa daqui eu replantei também, ó. Essa huérnia. Acho que é huérnia. Eu replantei recentemente. Tirei algumas coxonilhas que estavam invadindo. E está assim. E aqui, sem mais novidades, tem algumas plantinhas que estão se desenvolvendo também. Essa Calanque aqui, ó. Ela é muito suscetível à coxonilha. Vira e mexe eu tenho que estar tratando, né? E aqui são as minhas folhagens, né? Tem hora pronópolis. Tem um monte de mistureba aí no meio. Aqui eu tenho as outras plantinhas, né? Que eu sempre mostro para vocês. A minha medilila. Medilina. Ainda não deu nenhum cacho de flor, mas está bonitona aqui, ó. Desde quando eu a trouxe, né? E está assim, gente. Desenvolvidas. Tenho essas outras aqui, ó. Essa aqui também. Desde quando eu plantei nesse vaso aqui, ela soltou essa haste aqui. Essa folha, aliás. Está linda também. E estamos assim. Aqui embaixo as plantinhas estão assim. E agora eu vou mostrar para vocês um replante que eu fiz. Só um minutinho. E assim ficaram, gente, as floreiras, né? Que eu já plantei algumas plantinhas. E coloquei ali nesse meu muro aqui, ó. Ficaram assim, né? As floreirinhas. Eu achei que ficou bem bonitinho. E vamos só esperar o desenvolvimento, né? Dessas magníficas. Esse vaso eu replantei também. Esse aqui também eu replantei. E ficaram assim, ó. Esse aqui também eu replantei. Eu preciso aguar. Ou regar, né? Como queiram. E está assim, gente. Esse meu hortelã. Esse aqui é comestível, tá? Pode usar como tempero. Eu replantei também. Nesse outro vaso. Estava num vaso bem minúsculo. E está assim. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês um arranjo que eu fiz. E olha só a calanque. Com a florzinha aberta. Florzinha tubular também, ó. Os beija-flor adoram essas florzinhas, né? Eles colocam o bico aqui perfeitamente para puxar o néctar. E está assim. A calanque é todo vapor, ó. Começando a florir. E está linda. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês o arranjo que eu fiz. Na minha taça. Que eu achei lindíssimo o arranjo. E que sirva de inspiração para vocês também. Só um minuto. Gente, eu disse que ia finalizar, mas não vou finalizar. Olha só. Então, eu fiz esse arranjo nessa taça aqui. Está furada, tá? Meu marido furou. Aí eu fiz esse arranjo. Com várias mudinhas, ó. De plantas. Geptopétalo. Cedo bronze. Essa crássula volquense. Que eu acho que dá um charme nos vasinhos. E está tudo sufocadinho aqui. Eu achei que ficou uma composição muito bacana. Né? E as plantinhas parece que elas adoram, né? É... Desafios. Então, eu coloquei elas tudo apertadinhas. Vamos ver como vai ficar. Aí, gente. Olha só. Eu fiz mais esse arranjo aqui nesse vasinho de gatinho. Que eu havia pintado há algum tempo. Eu replantei algumas plantinhas, na verdade, né? E ficou assim. Esse aqui também, ó. Que era um vaso antigo, velho, né? Aí eu coloquei algumas plantinhas também, ó. Eu tinha feito essa arte aqui, ó. Com os passarinhos, ó. Ó. E aí eu coloquei essas outras plantinhas aqui, ó. Ficaram muito bonitinhas também. Agora, eu já ia terminar o vídeo. Nem ia mostrar pra vocês. É... Eu quero mostrar pra vocês as florações de algumas... É... Plantinhas que eu comprei recentemente. Eu espero que vocês gostem. Só um minutinho. Eu... Aliás, eu nem vou cortar o vídeo. Vocês vão ver bagunça. Porque eu tô fazendo muitos replantes por aqui. E olha só, gente. Olha isso. Essa plantinha eu comprei recentemente com o botão, né? E olha só a flor linda que abriu. Essa aqui é a órbia, né? É uma órbia. Tem um nome difícil. Olha. Tem duas florzinhas muito bonitinhas, por sinal. Ó. Que gracinha. Amarelinha. E tem uma porção delas que vai abrir ainda, ó. Aqui, ó. Tão vendo? Tanto de botão. Perfeita, né? E essa daqui também, ó. Que abriu. Deixa eu ir desse lado aqui. Olha, gente. Que bonitinha. Olha que graça. E ficaram assim, ó. Eu deixei aqui essas plantinhas também que eu replantei recentemente. Nesses vazinhos fofos aqui. E o vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Ah, me perguntaram se já tinha aberto as florzinhas da Crassula Láctea. Ainda não, ó. É muito demorada pra abrir a floração dela, viu? Mas tá aqui. Firme e forte. Essa aqui vai floreir também. Ó. Essa calanque aqui. Olha a haste dela. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante pro canal. E nos incentiva a gravar mais vídeo, né? Pra vocês. Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.